Outside, olha, você compra o seu equipamento, fecha o negócio, tenha segurança, tranquilidade e garantia. Segurança, tranquilidade e garantia, assistência técnica no local, tudo certo, não tem como não comprar mais. Então pronto, Luiz, a primeira configuração qual que é? 2.66 Celera, um 32 MB de RAM, HD de 4.3, monitor de 14 polegadas, multimídia de 36 velocidades, fax moda em 56K. É um 2.66 Celera. O preço dele à vista? Preço dele à vista, R$ 1.350, com 5% de desconto. Tá legal, só que nesse final de semana, falando que vivo pelo Shop Tour, faz um esquema legal, vai. Vamos fazer um upgrade. Tá bom, nesse final de semana, se você me fechar nesse final de semana comigo, ao invés de um 2.66 Celera, você leva um 300 Celera. No mesmo preço. No mesmo preço, R$ 1.350, em 3x sem juros ou com 5% de desconto à vista. Outra configuração. Pente um 2.300, 32 MB de RAM, HD de 4.3, multimídia de 36 velocidades, fax moda em 56K, monitor de 17 polegadas. O preço desse equipamento, R$ 1.850, em 3x sem juros ou com 5% de desconto à vista. Mas quem já comprou aquela mesa bonita, mandou o marceneiro fazer, não cabe esse daqui. Cabe o monitor 17, tá bom. Pente um 2.300, 32 MB de RAM, HD de 4.3, multimídia de 36 velocidades, fax moda em 56K, monitor de 14 polegadas. R$ 1.580, em 3x e 5% de desconto à vista. Aproveite, é a hora certa para você comprar o seu equipamento. No tatuapé o endereço... Com Antônio de Barros, 2301. Em Santana... Com Alfredo Pujol, 1376. Luiz, o telefone... 6942-8060. Você tem que aproveitar.